Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São João da Cruz, este grande homem, este grande místico da igreja carmelita, que através de seus escritos, através da sua mística, pôde transmitir um pouco do amor e do conhecimento de Deus. Então hoje a igreja celebra São João da Cruz, santo e também doutor da igreja, e que nós possamos sempre nos inspirar nos seus escritos, nas suas obras, ele que deixou aí algumas obras escritas, então que através da leitura dessas obras de São João da Cruz, que nós possamos sempre lapidar a nossa fé e a nossa caminhada cristã. Olhando para as leituras de hoje, e lembrando que nós estamos também dentro do tempo do advento, que é um tempo que nos prepara para o Natal, nos prepara para o nascimento de Jesus, nós vemos que alguns discípulos de João Batista, João Batista estava preso, e alguns discípulos dele foram até Jesus para perguntar se Jesus era o Messias, ou se eles deveriam esperar um outro, que João havia pedido. E Jesus fez o quê? Começou a realizar diante deles milagres, curou os enfermos, devolveu a vista aos cegos. E Jesus vai dizer, vai dizer a João, o que vistes e ouvistes. Ou seja, Jesus dá o testemunho de que de fato ele é o Messias, e que não virá um outro. Então vejam que interessante, não é que Jesus fala, não, eu sou o Messias, não. Então, Jesus faz as obras, e a partir do momento que ele faz, realiza as suas obras, eles entendem que ele, Jesus, é o Messias. Então aqui fica a mensagem para nós. Muitas vezes é fácil falar de Jesus, e até falamos bonito de Jesus, né? Mas o difícil é testemunhar Jesus. Tem o ditado que diz que um bom testemunho vale muito mais do que mil palavras. Então não basta somente dizer que amamos a Jesus, não basta simplesmente dizer que conhecemos a doutrina, mas é preciso viver tudo isso. Jesus vai dizer em uma outra passagem, nem todo aquele que diz Senhor seror, Senhor seror, Senhor seror, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que põe em prática as suas palavras. Então, é preciso testemunhar. As pessoas precisam enxergar em nós Jesus, mas não somente com as nossas palavras, mas sobretudo com as nossas atitudes, com o nosso modo de ser, com o nosso modo de agir, com o nosso modo de falar, como tratamos as pessoas, como acolhemos as pessoas. É dessa forma que nós iremos testemunhar Jesus para o mundo. Então, que nestes últimos dias do advento, que nós possamos pedir a Jesus que nos ajude a preparar o nosso coração para que mais uma vez este ano, Jesus possa nascer na nossa vida e na vida da nossa família. Louvado seja o nosso Senhor e o Senhor.